Cinco da manhã e eu ainda vou pra casa dela Ela é uma bebê mimada que me pede pérola Tesoura afiada na cuia picota pétalas Te deu uma corda pra vida tipo um pérola Que oposição faz uma festa, só vai ter ausência, vítima Fica conquistando o seu tricampeonato Onde o Batalha da Odeira, certo? Ganhou duas vezes individualmente E uma vez de culpa Foi uma de duplo individual Essa é a segunda individual Desculpa, eu ainda tô com dor de cabeça Eu tô com sempre concentrado de vitro Então, cara, e me fala, irmão Foi essa dor de cabeça toda que você até falou no freestyle lá, mano Como você consegue manter a concentração Deixar a parada espalhinha, tá ligado, mano? Por causa dela, não tem constância, né São quatro batalhas sanguinárias Hoje a chave tava monstruosa Fala pra nós Mano, é tipo assim, é aproveitar um pouco de energia que tem E tentar direcionar, tá ligado? É uma das coisas que eu mais tenho trabalhado nesse tempo Tipo, do ano passado pra cá, realmente Do meu lado pessoal foi muito, muito, muito estresse Muita luta, então assim Um pouco de energia positiva que me sobra Eu tento direcionar Então hoje eu foquei simplesmente Na responsabilidade que eu tenho Aqui com a batalha da aldeia, tá ligado? A oportunidade também A gente tá rimando Foquei, lógico, no propósito Tipo, de ganhar a batalha hoje, tá ligado? E também de conseguir proporcionar Um rolê muito foda hoje Com a minha mulher Que a primeira viagem que nós estamos fazendo É a primeira vez que ela vem pra aldeia, tá ligado? Aí sim Então tipo assim, eu tentei focar nesses detalhes Pra me distrair um pouco dessa dor de cabeça, tá ligado? E olha que o dia nem começou legal Começou completamente com o pé esquerdo Mas Deus é bom e no final deu tudo certo Caraca, velho Ele veio do RJ, tá ligado, mano? Enfrentou viagem Enfrentou, mano, dor de cabeça Conseguiu rimar com os grandiosos aí hoje E como que é pra você batalhar com o Choice, mano? Que é uma lenda, tá ligado? Que tá de volta Mano, tá rimando pra caralho Ele tá no circuito de batalhas em 2024 Ele prometeu, mano Que vai se dedicar pra caralho esse ano Ele quer ir pro nacional também E mano, ele tá num nível altíssimo, mano Como que é? Você recitou ali que ele é sua referência Como que é ganhar de uma referência? Ah, mano, é muito, muito, muito gratificante Mas também é um bagulho louco, tá ligado? Tipo, ele é um dos mano que, pô Eu escutei muito Portas no topo Vi as batalhas dele no tanque também, tá ligado? Então tipo assim Hoje em dia é um bagulho muito, muito gratificante De você tá dividindo o palco com as referências Tá ligado? Tá fazendo a mesma arte Juntando com as referências E pô, é mais do que uma honra E satisfação enorme Tá disputando com uma lenda, tá ligado? Uma lenda viva nas batalhas Que tá voltando com tudo Tipo, esse é um dos bagulhos Que continua dando combustível pra gente Pra continuar nessa caminhada, tá ligado? Ter o respeito dos iguais E das suas referências E chegar no ponto das suas referências Te ver como igual, tá ligado? Isso, mano É coisa que só o hip hop dá E não tem o que compre Visão máxima Cinco da manhã e eu ainda vou pra casa dela Ela é uma bebê mimada que me pede pérola Tesoura afiada na cuia picota pétala Que te deu uma corda pra vida tipo um pérola Se oposição faz uma festa, só vai ter ausência Ela disse que me tem como passionique De boca ela cai na hora parecendo pique Tude um bonde de batbeat parecendo o Ink